Eu vou desenhar também Vamos Esse era o meu medo 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 A melhor recordar a jornada Gostosa Esse era o meu medo 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 Regrava que eu quero ouvir de novo Esse era o meu medo De novo De novo De novo Que bonitinho É o meu medo É o meu medo Gente, tá demais isso. Marinha, essa mata ovo. Mata, mas não é minha não, essa. Porque eu não ia mandar cuidar de ninguém, não. Não é negócio de cuidar. Eu, porra, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela adora o ele, ele é muito legal. Olha como que eu sou a primeira. Fui eu que traí, eu que menti, passa a dor dele pra mim. Fui eu que fiz a merda, deixou a Deus todos sozinhos. Passa a dor dele pra mim, eu que traí, eu que menti, só passa a dor dele pra mim. Que maravilhoso. E antes de dizer amém. Era pra nós cantar, era pra todo mundo cantar, agora, que é a voz. Faça a dor dele pra mim, eu que iria, eu que iria, faça a dor dele pra mim. É pra ela passar o do dele pra mim, eu que iria, me iria, me iria, me iria, me iria, me iria. Uuuu!!! O Vibra é o espaço mais perfeito do Brasil para se dar vagas a direção do mundo. Uma salva de mãos do Vibra para o Vibra! Não, não, não! Não, não, não! Adeeeeu! Pula, mas eu... Pula, mas eu... Grava do seu lado da Joia de Cunha! É difícil de virar, mas... É difícil de virar, mas... Eu quero cantar, eu quero dançar! Então... Queimei mesmo! Queimei mesmo! Queimei mesmo! Queimei mesmo! Queimei mesmo! De sexo! Perfeito! Deitado nesse corpo, suado, suado seu! Eu percebi que o sol entre você e eu gay! Nunca vai ser um adeus! Nunca vai ser um adeus! Deitado nesse corpo, suado, suado seu! Eu quero sempre que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus Eu nunca ia conseguir um adeus Eu estou fora de mim De sexo bem feito Deitado nesse corpo, pelado, suado, seu Eu decidi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus Deitado nesse corpo, pelado, suado, seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus Deitado nesse corpo, pelado, suado, seu Eu decidi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus Deitado nesse corpo, pelado, suado, seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus E um cheiro de sexo Bem feito Bem feito Uhul 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 Foi valendo pra acabar com tudo Tô calentando esse amor na barra E você disse que eu sou a melhor do mundo E me veja como se fosse o cara Parece que você é de fim a fundo E quando eu procuro as palavras Cê tira a roupa e eu vejo o mundo E aí me entende de tudo a sacana No meio do amor E aí me entende de tudo a sacana E me veja como se fosse o cara E de novo eu falo Tô evitando lágrimas Vejo que no olho fechado é um tapa na cara E mais de jantando, dançando enquanto amando nada E a rede não tá fazendo amor de decisão tomada Vô evitando lágrimas É um tapa na cara Noite, mande, amando muito e eu amando nada A rede não tá fazendo amor de decisão tomada É evitando um lágrimas No meio do amor é o mar Mas em você você não entende, não vai lá E o meu coração está acontecendo algo Em que não pode amar com o amor É evitando um lágrimas Cada beijo de ouro deixado É um tapa na cara Dois, de ouro deixado Muito bom, não amando nada Me arrebendo, amarrando Amor de decisão formada Estou evitando um lágrimas Cada beijo de ouro deixado É um tapa na cara Dois, de ouro deixado É um tapa na cara E a revista está fazendo amor Se desistir, não vou lá Se me irritar, eu canto a live inteira E quem não estiver gostando, sai Vou cantar e muito mais E agora eu vou gritar Não está feliz, sai Da live O piano Ai meu Deus O piano Fica ou não fico nessa live? Se chegar a comida eu paro Estou evitando lágrimas Eu acho que é uma live parou, gente Porque o piano Vem aí Agora a matadeira Essa daí é de chorar Pega a minha coca que está aí no chão, por favor Está bem aí no chão Cuidado, acende a lanterna O que aconteceu? E aquelas fumaças, gente Será que a Jai batou na coca? Porque ela estava bem aí Bem onde você sentou Oi Não, não chegou a bebidinha pra mim Não chegou nada Então é por que eu estou Eu tenho certeza que a nossa comida foi lá pra cima É, a nossa comida estava tão apetitosa Aquele monte de cheddar É o piano Olha isso Tá todo mundo esperando esse momento também, né? Acontece que até eu Até a gente tem trazido uma lanterna Pra fazer assim, ó Aqui Ai, eu vou fazer com o meu Tenha paciência comigo Porque essa música é uma música muito Muito especial, viu? Ai, gente Eu vou chorar já Eles podiam tudo acender Ele ia ficar bonito lá embaixo, hein? Todo mundo com a lanterna acesa Pois eu vou fazer assim, ó Vai, Maraíza Tá repreendido O quê? Vamos jogar ele aqui de cima agora Cuidado, cuidado Tem nem um celular pra falar Jair, tá terminando? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É que eu já não tenho mais saúde Pra ficar nessa desculpa Se eu sair por essa porta Eu sou um favor Não conta comigo Pra isso desculpa Ai, gente Nunca vai ouvir Quando termina tudo De quem já falou Até eu te amo Nunca vai ouvir Um palatrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca vai ouvir Quando termina tudo De quem já falou Até eu te amo Nunca vai ouvir Um palatrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca Maravilhosa Maravilhosa Se não for pra gritar no camarote Eu nem grito Eu nem venho Gente, já comprou o amor Calma Pelo amor de Deus Que nossa Fala que nós vamos no Procon Daqui a pouco eu vou lá Calma aí Mas não tá aqui, né Mas a acústica da gravação dela tá proposta Mas a roda Tá parecendo a sua mulher Amor também De quem pôs um anel na sua mão Nunca vai ouvir Quando termina tudo De quem já falou Até eu te amo Nunca vai ouvir Um palatrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca vai ouvir Nunca vai ouvir A música que eu te amo Maravilhosa Maravilhosa Maraísa, eu te amo O Jai, você não filmou não? Eu vou Eu vou Você vai filmar? Maravilhosa 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 E nós decidimos a escolha dessa música no dia que completou um ano de muita saudade. Então, desde um ano natural, quero agradecer a todo mundo que vocês, de certa forma, vocês que escolheram essa música. Porque a escolha dessa música foi porque todo mundo estava esperando que tivesse um momento. E a gente, a gente sentiu que ele faz isso, da forma mais velha possível. E é muito bom sentir que ela está assinando aqui. Eu sei que tem um dedinho velho aqui em tudo que está acontecendo hoje. Muito obrigada. Ela não está no almoço, ela não quer 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 ela. Eu estou quietinha. Eu estou me acostumando. Perfeita! Maravilhosa! Você que ela escuta, eu? Vou cantar mais uma vez. Ah, vai cantar de novo. Eu postei aqui da live. Saia aí, rapidinho. Grava todos. Só lamento, só lamento eu. 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 Só lamento, só lamento eu Só lamento, só lamento eu Vamos lá, gente! Acho que já pode começar a dar uma, né? Já! Leve e traz! Vai ser leve e traz agora? Isso aí! Amor, se cantar leve e traz sempre, vai pra mim! Leve e traz! Eu falei pro Felipe que eu queria ser a leve e traz do casal, hein? O tal do corpo, né? Ele falou assim, ele queria trazer seu casamento pro meu garante! Gente, eu tô com muita fome, cadê minha batata? Ah, cadê a comida? Ó, escuta aqui! Não, o Felipe falou assim, ó! Eu falei assim, amor, eu queria ser o leve e traz! Aí ele falou assim, ele vai dizer que ele disse que ele disse que ele faz isso, eu faço a mínima do centro! Tá bom! Eu vou usar que o senhor morre, né? É isso aí! Eu vou fazer um trabalho sentado, vocês estão confortados? Sim! Vocês estão ajudando também? É o gatilha da Santa! É isso aí! Bora amanhecer! É o Caramba! Não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Partiu. Partiu. Não erra uma, mano. Perfeitas demais. Perfeitas, perfeitas, perfeitas. A Mona não convidou, não. É nossa. Ah, Mona, é essa que eu vou convidar. Filma. Vou pegar o celular e vou convidar. É só um pedacinho, só um refrão pra gente postar. Que não tá lento, mas tá cheio de orgulho. São coisas pelo que lhe posso. E vão por aí. Eu tentei a esperança, eu podia resistir. Mas você se trouxe a luz do fim do túnel. Se você só um abraço, eu vou colocar o casal. Que já tinha decretado um final. Barra nenhuma. Barra nenhuma. Uma hora, nesse seu leve traz a gente volta Pode falar que eu sou bem, sofre o público Que ele não tá sozinho nesse mundo Continua assim que uma hora Nesse seu leve traz a gente volta Uhul! Ripeei, ó, ripeei, meu pai até Ai, gente, eu queria todo o seu leve traz Minha decreta do final Hoje, como assim, é uma hora Nesse seu leve traz a gente volta Aí, voltou! Hoje, como assim, é uma hora Que ele não tá sozinho nesse mundo Continua assim que uma hora Nesse seu leve traz a gente volta Hoje, como assim, é uma hora Hoje, como assim, é uma hora Que ele não tá sozinho nesse mundo Continua assim que uma hora Nesse seu leve traz a gente volta Continua assim que eu mora, nesse seu levo e traz a gente volta. Não se fala pra ele que eu sou truque, que ele não tá sozinho nesse mundo. Continua assim que eu mora, nesse seu levo e traz a gente volta. Eu sou super feliz, feliz, feliz. Puta que pariu, você está tosso. Olha ali embaixo. Você está tosso. Puta que pariu, você está tosso. Puta que pariu. Puta que pariu. Essa é a autoral Esse pranto do mal Pode comer Esse pranto do mal Esse pranto do mal Esse pranto do mal Daqui, daqui Então deixa eu experimentar Obrigada menina É, parece nuggets É, nuggets, pode comer A gente tá muito chique hoje, né? Peraí, gente Os povos se concentrados Paraíba, com as calmas A música é triste Meu Deus Amor, se você gritar, Maraíza gostou Você vai dormir lá na sala O Ney tá se segurando O Ney, se segura, viu, Ney? A Maraíza pode até se grita Você é o mesmo esposo Ney, nessa hora Você vai gritar a mesma coisa, pô Maravilhosa Ney, grita Maravilhosa 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 ri Gente, olha O Felipe vai querer vir em todos os shows aqui O Felipe vai querer vir em todos os shows aqui Gente, eu não posso fazer live Porque eu falo muita merda Não se envolvem Também acho, foi prejuízo demais A armaria, essa daí, é pesada Não, não, quando você para aqui é o que? Porque tem que dividir Tem que ficar juntos Foda Sério? Desperta ela E eu que estou sozinha Eu vou arrumar uma namorada para você A interpretação da Mayara, gente A dancinha da Mayara A Mayara é linda, maravilhosa Quero tentar com vários também para ver se vai dar certo Eu já testei o primeiro com 18 anos E estou até hoje Não, eu quero testar vários Eu? Manalisa, eu testei só um Com 18 anos e ficou Eu posso falar isso aqui não, Dani Eu quero gritar, Dani Porque ela não pode falar Eu posso também A Muna também foi assim Caralho Cara, que produto Eu estou até com sabor Caralho Gente, eu não vou conseguir dormir Eu quero sair daqui e inventar para algum lugar Vamos, vamos Eu estou, estou Nossa Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho que eu não vou Nem que eu deixe com o prato Uma coisa que eu não vou Eu já sei que eu não vou Essa festa eu tenho que gastar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho que eu não vou Nem que eu deixe com o prato Uma coisa que eu não vou Eu sou o mestre, o pau Diz que eu troco de povo Igual troco de gente Mas eu estou traçando Meu feliz para sempre Não é o mestre, o pau Diz que eu troco de povo Igual troco de gente Mas eu estou traçando Meu feliz para sempre Ai, que lindo Lindas! Pelo menos a gente está servindo para acordar Pelo menos serviu para acordar, gente Pensa bem aí, ó Gente, não dá para segurar a emoção, não Vocês não estão aqui? Vamos gritar Nós temos que passar emoção para vocês Para de reclamar Eu estou aqui também, Maná Só se for mamar Porque a mamá quer A Simone está aí, gente Lá no camarote A Simone está aqui A Simone está lá no camarote Tá vendo? A gente saiu do nosso camarote Mano! Mano, se ela estiver com o Lucas lá Eu vou matar vocês Eu não estou acreditando Olha os stories de Lucas Ele está aqui Eu vou invadir lá em cima de volta Gente, eu não estou conseguindo Nem respirar mais Está doendo tudo Amanhã eu vou viajar com um Desse jeito aqui Com essas dores todas Queria falar para vocês Mas a gente vai gravar tudo de novo Depois de terminar essa Para a última Gente, não libera o microfone De comunicação, por favor Vamos lá Vamos para a última Já? E a última, gente? Já foi, 14? Não, vocês estão me brincadeira Que já foram todas Já foram todas? Repete, eu quero de novo Ah não, eu quero mais Desculpa, eu quero mais Para de rir, é pecado Para de rir, tá pecado O nariz Gente, tá uma energia Gente, tá uma energia assim, velho Vocês não tem noção Tá muito lindo Maravilhoso Bora fazer vaquinha Todo mundo em Portugal Libera o Pix Tá bom, tá bom Qual é essa? Porque lá é essa? A gente tem que dançar, gente A Garradinha A gente tem que dançar Da Garradinha E adivinha como acolam E com a couve não cortava Negou, negou Nossa, que delícia É o vestido da roupa, ele vestido a roupa dele Com a mente eu só vivo de roupa Com a mente eu sou Ante weighted na água São cinzas que amem que assa a luz Vivo amor e cheguei a vontade Eu deixo da roupa dele, deixo da roupa dele Depois que o bondô do mundão, eu quero Oh, saudade, que acht Que saudade que eu tô Eu me deixei da roupa dele, me deixei da roupa dele Depois que o contorno não vai lutar Oh, saudade que eu tava Toda essa carinha de sangue Que bom pra você me ajudar Oh, oh, oh Oh, saudade que eu tava Toda essa carinha de sangue Que bom pra você me ajudar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, saudade que eu tava Toda essa carinha de sangue Que bom pra você me ajudar Muito obrigada! Não, você não quer agradecer nada, Mayara Você pode cantar mais De novo eu vou chorar De tudo isso Parabéns ao sol Tudo isso é maior É a presença Não, desce A câmera pegou, ela revirando os olhos Esse quadro quente que leva só eu Eu já fui de santo pra Deus Cuida dele, acalma o coração dele Cuida dele, enxugue as lágrimas dele Fui eu que fiz Fui eu que fiz Fui eu que terei Fazer amém Mas eu não percebi E antes de dizer amém Fui eu que fiz a merda Deixa que eu sou pro sozinho Passa a dor dele pra mim Eu que terei Eu que terei Eu que terei Passa a dor dele pra mim Fui eu que terei Fui eu que terei Fui eu que terei Que só passa a dor dele pra mim Só passa a dor dele pra mim Só passa a dor dele pra mim Fui eu que terei E até a dor dele pra mim Mas eu não percebi E antes de dizer amém Passa a dor dele pra mim Fui eu que fiz a merda Deixa que eu sou pro sozinho Passa a dor dele pra mim Eu que terei Eu que terei Só passa a dor dele pra mim Só passa a dor dele pra mim E aí Só passa a dor dele pra mim E aí E aí Vida! 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 Vocês vão conseguir chegar a gente aí de cima? Que bom! Que bom! O Vida é o espaço mais perfeito do Brasil. Uma salva de palmas sobre Vida! O Vida é o espaço mais perfeito do Brasil. O Vida é o espaço mais perfeito do Brasil. O Vida é o espaço mais perfeito do Brasil. O Vida é o espaço mais perfeito do Brasil. O Vida é o espaço mais perfeito do Brasil. O Vida é o espaço mais perfeito do Brasil. Eu percebi que o tchau é que você e eu... Nunca vai ser um adeus... Nunca vai ser um adeus... Deitado nesse fogo, velado, suado seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus Deitado nesse fogo, velado, suado seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus Deitado nesse fogo, velado, suado seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus Deitado nesse fogo, velado, suado seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Maraísa! 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 Maraísa me dá um golo, Maraísa! 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 O que é isso? O amor eu falo, mas mesmo assim você não entende, não só faz E me pergunta se tá acontecendo, ó, e de novo eu não falo Tô evitando mais, mas cada vez que me ouro fechada eu falo Não é demais de verão, eu não canto e eu amo Tô evitando mais, mas cada vez que me ouro fechada eu falo Tô evitando mais, mas cada vez que me ouro fechada eu falo Tô evitando mais, mas cada vez que me ouro fechada eu falo No tempo do amor eu falo, mas mesmo assim você não entende, não só faz E me pergunta se tá acontecendo, ó, e de novo eu falo Tô evitando mais, mas cada vez que me ouro fechada eu falo Tô evitando mais, mas cada vez que me ouro fechada eu falo Tô evitando mais, mas cada vez que me ouro fechada eu falo Tô evitando mais, mas cada vez que me ouro fechada eu falo Tô evitando mais, mas cada vez que me ouro fechada eu falo Trazer no amor e decisão tomada Coerizando o nome Olha a fumaça, caralho, velho Ai, que linda! Como? Maior, ai, eu tirou! Que ronco! Ela ficou do chifre e marca agora? A outra também. Tá falando? Não, não. Vamos tocar aquela música que é lá. Não, não, não. Chocou! Grande momento! Tá todo mundo esperando esse momento também, né? Sim! Talvez que até eu. Se eu errar algumas vezes, tenham paciência comigo porque essa música é uma música muito, muito especial, viu? É a estrela, né? É a música que tá acabando de fazer. É agora, hein? É! Eu vou botar um light steak amarelo, né? Claro, velho! Bota um light steak amarelo aí, né? Deixa tudo, sabe o que é um light steak? Obrigada! Olha o que já tá fraca! Tá fraca? É, eu me fico! Tá fazendo assim, né? Vai! Vai Maraísa! Canta Maraísa! Canta Maraísa! Canta Maraísa! Canta Mara! Canta Maraísa! Canta Maraísa! É que eu não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa Se eu sair por esta porta eu só vou Não importa comigo, pai, sou desculpa Nunca já vi, tô terminando De quem já falou, tanto eu te amo Nunca já vi um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca vai ouvir, tô terminando De quem já falou, tanto eu te amo Nunca já vi um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca já vi um palavrão Nunca você tem um palavrão Tipo, talvez não vá ouvir o palavrão Tinha uma cerveja Um palavrão Tinha uma cerveja Não dá cheia Pois um anel na sua mão Nunca me ouvi Terminando De quem já falou Não é que eu te amo Não é que eu te amo Não é que eu te amo De quem Pois um anel na sua mão Nunca Não é que eu te amo Nunca me ouvi Um anel De quem Pois um anel na sua mão Nunca Nunca Maraísa, eu te amo 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 Maraísa, eu te amo! Maraísa, eu te amo! Maraísa, eu te amo! Maraísa, eu te amo! Essa música é uma música muito especial. Essa música foi a última composição da Maria Belenosa. E nós decidimos a escolha dessa música no dia que completou um ano de muita saudade. Então vem de uma forma muito natural. Quero agradecer a todo mundo que vocês... Foram vocês que escolheu essa música? A gente te ama! 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 Esperando que tivesse um momento de homenagem pra Maraísa. E a gente sentiu que deveria fazer isso da forma mais ou menos possível. E é muito bom sentir que é um pedaço de velho aqui. Eu sei que tem um pedaço de velho aqui em tudo o que está acontecendo hoje. Muito brincada. Ela mandou a música do piano, minha mãe. Ela mandou a música do piano. Ela mandou a música do piano. Realmente, essa música, além de tudo, é uma música muito apaixonada. Era a música que não dá pra encaixar em vocês. E é isso. Eu estou me acostumando a ver o papel que ela está aqui. Marilha, eu te amo! Marilha, eu te amo! Marilha, eu te amo! Vou cantar mais uma vez. Marilha, eu te amo! 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 Bruno, 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 Bruno. Eu não vou casar com ele. É o que é isso? Vai, pode brigar sozinha, paciência tem limite de hoje, não vou perder a minha. Tá se expulsando um pouco, só pensa pra que eu não vou ter que sair do outro. É que eu já não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa, se eu sou uma doença acorda, eu só não acorda, não acorda comigo pra isso descontar. É que eu já não tenho mais saúde. Quem já falou, tanto eu te amo, nunca vai abrir um palavrão de quem pôs um anel na sua mão. Nunca vai abrir um palavrão de quem pôs um anel na sua mão. É que eu já não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa, se eu sou uma doença acorda, eu sou uma doença acorda. É que eu já não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa, eu sou uma doença acorda. É que eu já não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa, eu sou uma doença acorda, eu sou uma doença acorda. É que eu já não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa, eu sou uma doença acorda. É que eu já não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa, eu sou uma doença acorda. Eu sou uma doença acorda, eu sou uma doença acorda, eu sou uma doença acorda. Eu sou uma doença acorda, eu sou uma doença acordada. O ex-patroas, o ex-patroas! O ex-patroas, o ex-patroas, o ex-patroas! Desce, Mayara! O ex-patroas, o ex-patroas! O ex-patroas, o ex-patroas! Maraíza! O ex-patroas, o ex-patroas! O ex-patroas, o ex-patroas! O ex-patroas, o ex-patroas! O ex-patroas! O ex-patroas, o ex-patroas! O ex-patroas, o ex-patroas! O ex-patroas, o ex-patroas! O que é que eu sou pra você? O que é verdade de cama? Um amor que só sobra O que é que eu sou pra você? Uma história que a gente quer A mão que eu vou fazer É o que eu exercer O que é que eu sou pra você? O que é verdade de cama? Um amor que só sobra O que é que eu sou pra você? Um esclare na noite que perde Amor que não é bom, não serve É o que eu exercer O que é que eu sou pra você? 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 O que é verdade de cama? Um amor que só sobra O que é que eu sou pra você? O que é que eu sou pra você? O que é que eu sou pra você? Bruno! 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 Você da bonde! Errei! Você foi pra casa, mas estrada! E o que é isso? Gente, o que é que foi aquilo aqui? Uma sala de palmas do Primo, que fez o movimento... Uhuuu! Foi gostoso! A CIDADE NO BRASIL 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 Que ele não tá sozinho nesse luto Hoje, duas, três, uma hora Nesse seu leve traz a gente volta Hoje, duas, três, uma hora Nesse seu leve traz a gente volta Hoje, pra lá que eu também sofro muito Que ele não tá sozinho nesse luto Continua assim que uma hora Nesse seu leve traz a gente volta Hoje, pra lá que eu também sofro muito Que ele não tá sozinho nesse luto Continua assim que uma hora Nesse seu leve traz a gente volta Siga-se demais Vem o meu amanhã, o Maraís da União O Maraís da União Com toda certeza vocês querem chegar O é o União 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 Aplausos 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 Ela chega aר a Aplausos 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 Paraíso, paraíso! 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 Paraíso! Paraíso, paraíso! Paraíso, paraíso! Paraíso! Paraíso, 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 paraíso! Com Jesus! Certo, Rafa! Mais uma vez em Lucas! Paraíso, Saascunho paraíso! Por favor, Eu sou ela! Eu sou ela! Eu sou ela! Não! 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 Eu sou ela! É ouvir um alarfô! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt A nossa gravadora Com o livre Uma tarde com a faixão Marcos, muito obrigada E o que? Tchau, irmã E o que? Fica com a faixão Sentimento seu peito Te amo e você Feito Lembra a gente no começo A manhã que vai lá No ar No sentido Seu peito Te amo e eu vejo Eu te amo e eu vejo A manhã que vai lá No ar No ar No ar No ar Eu vejo Eu vejo No ar Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Talvez a margem Eu vejo 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 Opa, tudo, todo o coração, o povo velho é a cansa Para mim, é da planta e para cá O dia em uma bela virando, para lá Opa, tudo, todo o coração, o povo velho é a cansa Opa, tudo, todo o coração, o povo velho é a cansa O povo velho é a cansa E se a vez da minha filha, o povo a seguir na frente A minha filha, o povo velho é a cansa Não me deixaram, não me deixaram E com a da ruta, já derrubou a cansa A minha filha, a minha filha, a sua 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 filha Opa, 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 o meu amor, o sol A minha filha, a sua filha, a sua filha, a sua filha, a sua filha A minha filha, a sua 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 filha A minha filha, a sua 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 filha A minha filha, a sua 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 filha A minha filha, a sua 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 filha A minha filha, a sua filha, a sua filha, a sua filha, a sua filha Música 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 Tô dando as mãos de pés e de assombrado E o teu marido finge que era mais doido Virado pro outro lado E vem, que calor a filha seu nome e quem passou Seis, dois, um e começou a me sentar Com quem andava Por que é que eu marco? Por que é que eu não te lavo? É por causa que eu possosprir Eu espero as brilharias É porque eu faço xixi É porque eu falo que eu faço xixi Eu espero as brilhas É porque eu faço xixi É porque eu faço xixi Calma aí 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 É checking in Gente na hood My heart Nós somos Nat comes n � Sem livro pode entrar Só não recarar a bagunça O teu coração Bastou alguém aqui Depois que me deu uma briga E o teu mar de novo Diga a vontade de ser Diga a vida de um sonho Ai, ai, ai E sempre essa tua qualidade Júlia, só presta a nós Ai, ai Olha esse sorriso da minha boca Gente, traz a roupa Faz amor contigo E ser um perigo Ai, ai, ai E sempre essa tua qualidade Júlia, só presta a minha boca Faz amor contigo Olha esse sorriso da minha boca Gente, traz a roupa Mas eu sou bonito E ser um perigo Ai, ai, ai E sempre essa tua qualidade Júlia, só presta a minha boca Faz amor contigo Júlia, só presta a minha boca Júlia, só presta a minha boca Com esse sorriso da minha boca Gente, traz a roupa Faz amor contigo E ser um perigo Júlia, só presta a minha boca 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 Oi, tudo bem? Mayara 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 E a falta que você me faz, que era tarde de paz. Vocês me ajudam? Sim! Você se transformou, minha vida me ensinou, a reconhecer você, amor, e a falta que você me faz, que era tarde de paz. Você se transformou, minha vida me ensinou, a reconhecer você, amor, e a falta que você me faz. Será tarde de paz, que era tarde de paz, que era tarde de paz, que era tarde de paz. Eu reconheço o amor, eu reconheço o amor, o amor se transformou. Sabe! Eu reconheço o amor, eu reconheço dois idiotas. Eu reconheço o poder e vestir o vestido nas suas formas. Porque só foi viver agora. Sabe! Amigo! 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 Junto com a mesma Mas mesmo assim eu não tivesse E me encerra Vou desligar o meu passado Vou ver que esse sorriso não possava Dizendo que agora está mudado Que não acredito ninguém do lado Será que você vai me sorpreendendo o lado Alguma coisa vai te incomodando Será que alguma dica que eu não disse Na noite e na noite e na dor Não vai se desfazer Não vejo no meu sorriso Só pra me ser Do jeito que eu fazia Não vai me amar E quando eu venho me enganar Você ainda é mesmo do ano passado Viver que eu não sei Pra mim é engraçado Ainda é forte do amor a me enganar Na noite e na noite e na dor Mas mesmo assim eu não vejo Viver que eu não sei Do jeito que eu fazia Não vai me amar Então eu venho me enganar Você ainda é mesmo do ano passado Te devolvendo aqui pra mim é engraçado Ainda é continuar Joga a mão lá em cima Joga a mão lá em cima e cai Mais uma! Joga a mão lá em cima e cai Mais uma! Joga a mão lá em cima e cai Mais uma! Joga a mão lá em cima e cai Eu mando vocês aqui agora. Vocês me ajudam? Vamos ver como é essa. Você já conhece todos os defeitos dela. Foi por isso que você largou pra ficar comigo. Tá mais informado que não vai dar certo com ela. Outra vez você vai sair no mesmo riso. Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo. E afastar no novo é assumir o seu desejo. Não vou te pedir na sua decisão mais de nós hoje. O que é o que? Eu não largo mão. Eu não largo mão. Quer ficar com ela? Fica. Marica, mais de mim sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Vai ficar. Marica, mais de mim sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Marica, mais de mim sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Marica, mais de mim sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Marica, mais de mim sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quero ficar com ela, vai ficar Quero ficar com ela, vai ficar Vai ficar sabendo o que eu vou ter, eu faço o resto da vida Cai fora, cai fora! Você me derruba, por que estou assim? Com os olhos chorando, espelhas em mim Você sempre alegre, e eu sem razão Estou dividido entre a boca e a mão Coração bandido, esse meu Vivo e carinho, você Coração bandido, esse meu Todo esse tempo, sem receber Eu não vou mais te envolver Vou botar junto pra você Bota que eu te volto Dizer que não te amo Dizer também que eu te amo Pois o que é? Mais gosto de ouça Mas se me diga-me, não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor A chão é só decisão Com ninguém sobra o coração Que é contigo o meu lugar Que é contigo o meu lugar Que é contigo o meu lugar Coração safado, o fim Me acolhou Mas tá sujeira, hein? Mas tá sujeira, hein? Mas tá sujeira, sim Que é contigo o meu lugar É! É! Vai a mão dois! Vai, gente, serré! Quem já fez isso aqui? Vai, Ingrid! Erra da mão! Vai, Ingrid! Erra da mão! Erra da mão, Ingrid! Erra da mão, Ingrid! Terra! E vem! Vivemos sem receber Eu não vou mais te responder Vou contar tudo pra você Tomar que vem, eu já vou Dizer que só foi mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas nós não diríamos Mas tu foi pra seu bandido Quero ser o seu amado Somente o seu amigo Conta comigo, né? Cada vez que eu sinto Vejo o seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro Eu te quero Te quero Se torna mais difícil meu teatro Não deixar de fugir do seu contato Estou apaixonada por você Eu luto pra manter o meu disfarce Paraíso! 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 Eu luto pra manter o meu disfarce Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar de fugir do meu disfarce Com você Uhul! Eu luto pra manter o meu disfarce Olha quem tá aqui, gente Chantinho! Fala, meu! Fala, meu! Azequipe Feito! Azequipe Azequipe würden pra manter o meu disfarce E não deixar de fugir do seu contato Se torna mais difícil meu disfarce Quero perceber o meu disfarce Com ele loja E não zaraz E que passe a ser vindo que hoje é santo e luz E que se acabe os segredos E que se atende os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que mude o destino por um minuto Contraverá-me só luto E assim quando eu te abraço Me altera em seu braço Eu me encontro De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Eu me encontro em seu corpo De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Eu me encontro em seu braço 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 Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade é lutar A busca necessidade Que o amor encontrar Tentando achar a saída Vai me ligar Vai me ligar Como se encontra em paz Mas a canto assim Cantando nossa história Na verdade Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Obrigada chou Obrigada 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 Uhul 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 Já que afirmou nós não somos Leve e peroso a pessoa Amor de tudo Aproveitando a vida Tornando os amigos Vindo para o lugar E se não é comigo A ciganha do e nem sabe disso Beijar outra boca Já depois que tem vida é passar de mar A ver se é que o acerto no mundo faz Mas esqueça que se for capaz Vou te namorar e vou te dar E se não me amar A ciganha do e nem se não me amar É convite! Gostou da rua! Gostou da rua! Gostou da rua! Gostou da rua! É convite! Outras voltas é forte e terrível, é fácil demais Pra ter certo prazer todo mundo faz Mas esqueça de tudo prazer Pode namorar e constar pra ter a minha paz Onde é que é o mundo que se sabe, vai Mas esqueça de tudo prazer Esqueça-me se for pra paz Esqueça-me se for pra paz E aí, o mundo bem-vendendo a Mariana Maraísa Identidade! Amém! Amém! Você também! Amém! 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 Amém!